beleza o matalhão tô gravando aqui meu pode fazer o teste do do aparato aí tá bom o ruim é que ela não quer ver tem um negocinho aqui para pegar melhor o o f meter do rádio aqui né a camerazinha minha que minha que a qualidade dela não é boa para pegar o pegar o como é que chama o smeter só que caramba não tô achando o negócio mas de boa de boa na lagoa aqui ó tá chegando é não não tô transmitindo aqui tô vendo o ponteirinho do modulômetro mas tá de boa aí tá de boa mandando 100 vatinho aqui no am 80 100 80 100 fala aí ô o matalhão fala aí é vamos ver se seu rádio tá bom mesmo então tá amanhã a gente vai já xaviando aí direto né não vou deixar nessa posição aqui que eu acredito que seja o meio-dia do meu né normalmente eu acho a galera aí nesse aqui tá bom aí vamos lá já vai já vai xaviando você vai gravando aí para ficar rápido hein bora lá é só que eu tô usando o microfone de ganho porra devia ter botado geral mas vai assim mesmo é bora para o usb usb se já me ajusta aí depois a gente já pula para lsb sem soltar em coisa boa bora lá usb aí ó usb vai gravando aí ver como é que fica tô com usando o microfone as táticas não deveria tá usando o original mas tudo tudo bem para fazer o teste maneiro deixa eu abrir mais um pouquinho aqui eu ganho aqui acho que fica ou fica muito sei lá tá bom vai gravando aí usb né a gente já fala assim já vai para lsb hein você sintonizou aí no cachopão sintonizando sintonizou 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 beleza lsb tem que dar sempre tá ajustadinha né normal de lei mas o radinho ele é feio ele tá mal conservado mas aparentemente transmite bem em elobeta tá bom meu tá bom para caramba porra então é 450 top de 350 a partir de agora é nada você não vai você não vai fazer isso com os cara né meu aí